Olha ali, uma raia tava ali Faz uma palha dessa aqui pra mim Olha esse tamanho Olha a raia ali, pai Olha a raia Cê tá vendo a raia? Esse ferrão é perigoso Cadê a raia? Fica no rabo dela Fica no rabo dela A pontinha no rabo lá Vamos, vamos pro outro